Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos uma vez mais aqui no canal Caixa Vazada. Este é mais um clipe da playlist que trata do livro de Jean Baudrillard intitulado Molde Paz e com tradução para o português como Senhas. Neste clipe nós vamos abordar um ensaio que está no livro chamado A Sedução. Para vocês entrarem na vibe do clipe, eu vou citar Baudrillard nesse pequeno ensaio cujo nome é Sedução. Dizer, o crime original é a sedução e nossas tentativas de positivar o mundo, dar-lhe um sentido unilateral, bem como toda imensa organização de produção ou da produção, tem sem dúvida a finalidade de eliminar, de abolir esse terreno indiscutivelmente perigoso, maléfico da sedução. Pois esse mundo das formas, sedução, desafio, reversibilidade é o mais poderoso. O outro, o mundo da produção, tem o poder, mas a potência está do lado da sedução. Eu acho que ela não é a primeira em termos de causa e efeito, em termos de sucessão. Porém, a um prazo mais ou menos longo, é mais poderosa que todos os sistemas de produção, de riqueza, de sentido, de deleites. E todos os tipos de produção estão, talvez, subordinados. Bem, como introdução, é isso que eu deixo para vocês. Espero que vocês gostem desse pequeno recorte. E ficamos aqui para a continuidade dessa playlist, tá bom? Um abraço para todo mundo, até mais, tchau, tchau. Um abraço para todos. Um abraço para a produção. Um abraço para a produção. Um abraço para o mundo, a um universo da produção, é o que é a sedução. É a dizer, não mais fazer surgir as coisas em valor, precisamente, de as fabricar, de as producir, no sentido literal, mas de as seduir. Mas isso, é a forma mais mais geral, a sedução, é a dizer, o retornar de suas valores, o retornar de suas identidades, o retornar de seu ser, o retornar de suas aparências, o jogo das aparências, o échange symbolico das aparências. Então, isso foi, em alguma forma, de uma forma concebida de isso. Mas, se não, sim, mas, sim, então, o enchaînement das coisas, bom, esse échange symbolico, que é a d'abord viser o mundo economico, enfim, bom, o échange symbolico das bien, do potelagem, etc. Então, o échange symbolico das mortes, então, o bem, a morte, e, então, a sexualidade. Então, isso foi mais preciso, porque, para nós, isso foi um pouco retornar ao campo de intervírense sexuelle, o que, para mim, a sedução é uma forma muito mais vasta, ela implica tudo, e não só o interesse entre os sexos. A sedução, para mim, foi mais uma forma reversível, onde o outro sexo, digamos, anatomico, psicológico e tudo, joguia sua identidade, ao contrário, era a medida que o outro sexo, e, a esse momento, muito mais uma forma, de devenir masculino do feminino, de devenir feminino do masculino, porque, lá, quando, havia um prejuí, que não foi bem comprevação, por os feministas, eu devo dizer, mas um prejuí feminino, a dizer que o masculino, ele, era a identidade sexuária, o feminino, era o que transversalizou isso, e que, em alguma forma, abolissem a identidade sexuária, etc. Então, a partir de lá, isso se jogou outra, porque isso não se jogou mais em termos de liberdade sexuária, tudo isso me semblava, finalmente, meio que isso me parecia naífe, porque isso me parecia naífe, porque isso me reposava na valor sexuária, a valor sexuária, a identidade sexuária, etc. Então, a sédução me semblou mais um jogo, como eu dizer, um jogo mais um vírus, um vírus, que cada um met em causa um identidade sexuária, que cada um joguete sua própria perte, como eu clean, mas não é nem necessário, não é necessário, é um porcente, um amoroso, ao contrário, é um parquêito. Mas é outra coisa que a jouissance, a esse momento lá. É um desafio, a sédução é um desafio, é uma forma, que sempre tend à derrubar, à sortir de alguém de sua identidade, do sentido que ele pode prender para ele mesmo, onde ele encontra essa possibilidade de, sim, de uma alteridade radicale, a-t-à-dire de encontrar na outra, ele está sob forma sexual, mas ele tem outras formas que a outra, de encontrar, de sair de sua identidade e encontrar o jogo de alteridade. Alors, lá, a séduction me semblait, sob todas as formas, porque não é só sexual, pode ser no campo de l'art, pode ser no campo de la guerra, etc. Enfim, das formas onde, definitivamente, não estamos no sistema de acumulação, de produção, etc. Or, a liberação sexual, à laquelle, naquela época, a-t-à-dire, é um sistema de, como a liberação, eu quero dizer, do trabalho, liberação do trabalho como força productive, liberação de tudo como força productive. A liberação, para o essencial, é quando é uma liberação productivista. A liberação para liberar a energia, bom, o modelo archítypo é, não sei, o l'émerede matéria, o atome, enfim, todo o que se libera, se libera en tantas énergie positive. Ela é positiva. Então, isso me parecia, claro, em direção, com o sistema de produção, mas contradicível com o grande jogo da séduction, que não é do tipo acumulativo, que é ao contrário, não é destructivo no sentido literal do termo, mas em termes de jogo. A séduction não joga tão sobre o desejo, ela é um jogo com o desejo. Então, há um nível, bom, bem, há um nível de assouvisão, de complicação, de plaisir, etc. E aí, há um nível, não é um nível, mas enfim, algo que remet-se em jogo, que é quase mais espiritual, mas não do sentido, nem religioso, mas que é que o desejo que nós premos para uma realidade fundamental, a base mesmo, etc., é ainda algo com o qual podemos jogar, e a séduction, ela joga com o desejo. Ela não não a nada, ela não é o contrário, de certa forma, mas ela o met-se em jogo. E as aparentes, isso é já a esfera da séduction, é a esfera onde, justamente, o mundo met-se em jogo seu ser, enfim, ele não pode compter sobre essa realidade fundamental, ela é sempre continuamente em jogo ao nível das aparentes, e a séduction, por excelência, é o jogo das aparentes, mas não apenas, eu quero dizer, sim, sim, também, de charme, tudo o que você deseja, mas a mais-se em jogo de l'être, de l'ontologia, de uma certa forma, de uma certa forma, de uma certa forma, e estamos em forma, então, muito mais flexível, reversível, etc., onde nenhum sexo não é assurado de seu fundamento, nem de sua superioridade sobre o outro, especialmente, quando estamos no domínio da liberdade, etc., bom, então, lá, nós temos todos os problemas insolubles, a minha opinião, de diferença sexuelle, de poder sexuel, etc., ou o masculino é evidentemente o termo superior, então, o masculino é o termo superior, então, então, era um pouco, eu jogo o feminino, eu l'ava jogo, como, no l'échange symbolico e a morte, a place de la morte, que é o espécie de, lá, de, 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 enfin, de mot de passe, de réalité de passe, se je peux dire, de reversibilité de la vie et de la mort, la féminin était le signe, la reversibilité du masculin et du féminin. En fait, il n'y a pas un masculin qui s'oppose à un féminin, il y a un féminin qui, qui résout cette opposition, hein, qui joue de cette opposition et qui la résout. Mais, là, je voudrais quand même, apporter quand même un petit correctif, c'est que le terme séduction a été, bon, il a été utilisé à tout bout de champ, dans un tout autre terme que ça, le, le, le pouvoir séduit les masses, enfin, bon, la manipulation médiatique et tout ça, c'est de la séduction. Non, moi je l'entendais pas à ce niveau quand même extrêmement vulgaire, je dois dire, de la séduction, ou même dans les figures de, de, de grands séducteurs, etc., c'est-à-dire ça, la manipulation sexuelle. C'est pas ça. Au contraire, d'une certaine façon, là. Et dans, disons, dans le domaine de la séduction, c'est vrai qu'il me semblait que, même historiquement, la femme avait une position privilégiée. Mais ça, ça n'a pas été véritablement bien saisie. Parce que renvoyer la femme à séduction, c'était justement la, la désaisir de tout pouvoir, etc., c'était l'avouer aux apparences, etc., donc la frivolité, etc. Ça, c'était un contresens total. La séduction, c'est vraiment la maîtrise symbolique des formes. Alors que l'autre n'est que la maîtrise matérielle du pouvoir, quoi. Je crois, moi, que le monde des formes, séduction, défi, réversibilité et tout cela, est plus puissant. L'autre est le terme, le monde de la production. Il a le pouvoir. Le pouvoir se fait là. Mais la puissance, comme dirait Deleuze en opposant les deux, la puissance, elle est du côté de la séduction. Et je pense qu'elle n'est pas primordiale en termes chronologiques, mais elle est plus puissante à plus ou moins long terme, à mon avis, que tous les systèmes de production. Production de richesse, production de sens, production de sexe et de jouissance, etc. Bon, tous les types de production, à mon avis, quelque part, sont peut-être subordonnés en tout cas, ou quelque chose. Ce qui l'emporte à la fin quand même, c'est, à mon avis, c'est le grand jeu de la séduction. Mais à condition, encore une fois, d'éliminer l'acception vulgaire de la séduction. d'éliminer la séduction. E Wan Et voilà la séduction. Obrigado.